Fala aí gente, estamos aqui para mais um vídeo né, tipo, e eu vim falar aqui em que eu quis parar um pouco com umas coisas, tipo, os bonecos de papelão de dinossauro, eu vou dar uma pausa neles, então não vai ter muito vídeo deles, eu quero também trazer vídeo de alien, predador, eu tenho um de alien que vocês têm certeza que vocês querem, que eu trago, até qualquer coisa falando, tem dúvida do que que ele é, E, tipo, eu estou querendo parar, porque toda hora eu fazia um, eu terminava um e eu não quis ter para descansar um pouco, porque demora mesmo para fazer eles, e também, tipo, eu quero trazer outras coisas aqui para o canal, tipo, não só focar dinossauro do Godzilla, estou trazendo Yu-Gi-Oh, né, tipo, um pouco de Yu-Gi-Oh também, mas, Yu-Gi-Oh não tem muita coisa para falar também, Tá, até que tem bastante, mas, uma coisa que eu tenho vontade de falar, e é isso, tchau.